E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje finalmente teve o evento oficial da ASUS aqui no Brasil. O evento aconteceu em São Paulo hoje à tarde e nesse evento foram anunciados diversos novos modelos do Zenfone 2 aqui no Brasil e também os preços desses aparelhos. E a ASUS veio para tentar dominar o mercado porque realmente os preços e os aparelhos estão bem competitivos. Então vamos lá, quero mostrar para vocês aqui o que a ASUS anunciou hoje. Ela anunciou o Zenfone 2 Deluxe ou Deluxe, como você quiser falar, que é o top de linha do Zenfone 2. Claro, vou falar um pouquinho dele mais para frente, ou melhor, tudo sobre ele. Anunciou também o Zenfone 2 Laser, que seria o Zenfone 2 de entrada aqui no Brasil. O Zenfone 2 Selfie, que na verdade é só o Zenfone, mas acredito que seja o Zenfone 2. Esse Selfie é para quem curte muito, claro, tirar selfies e por isso ele tem uma câmera de 13 megapixels na parte frontal. Realmente algo bem competitivo. E claro, o Zenfone 2 normal, que a gente já tinha informações desde o começo do ano. Aliás, o smartphone já foi lançado no começo do ano em outros países e agora, depois de muitos meses, está chegando no Brasil. Então ficou assim, o Zenfone 2 normal, sem nenhum outro nome na frente. O Zenfone 2 com 16 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM ficou R$ 1.300, ou melhor, R$ 1.299. Então esse, com 16 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM. Já o Zenfone 2, com 32 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM, ficou R$ 1.499. Lembrando que essa versão, a versão normal do Zenfone 2, tem uma tela de LED IPS de 5,5 polegadas com Gorilla Glass 3. Uma resolução de 1920x1080, ou seja, Full HD. Uma densidade de pixels de 403 ppi. Um processador quad-core Intel Atom Z3580 de 2,3 GHz. Um processador de 64-bit, muito potente mesmo. Uma GPU PowerVR Series 6G6430, uma GPU bem bacana. E, claro, essa versão de 1499, 4 GB de RAM. E a versão de 1299, 2 GB de RAM. E com a variação de armazenamento interno, dependendo do valor do aparelho, de 16 e 32 GB. Uma câmera traseira de 13 megapixels, uma câmera frontal de 5 megapixels. Lembrando que o foco é automático e a abertura é de 2.0 em ambas as câmeras. Uma bateria de 3.000 mAh. A tecnologia é NFC. Bluetooth 4.0. Aceita dois cartões de operadoras, ou seja, dual SIM. E está disponível nas cores prata, preto, vermelho e dourado. Lembrando que é a capa traseira. Você pode mudar a qualquer momento que você quiser. Então, essa configuração serve para os dois aparelhos. A única diferença é que se você pagar 1.300, ou melhor, 1.299, você tem 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna. Se você pagar 1.500 ou 1.499, você tem 4 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Agora vamos lá para os aparelhos que a ASU anunciou hoje no evento. Ela anunciou o Zenfone 2 Deluxe, que eu já citei no começo do vídeo, que basicamente é o top de linha do Zenfone 2. Qual que é o grande diferencial dele? Ele tem 128 GB de armazenamento interno. É muito espaço mesmo. Agora na parte hardware, ele tem a mesma configuração do Zenfone 2 de 1.499. Ou seja, processador da Intel de 64 bits, 4 GB de RAM e a grande diferença mesmo, como eu falei, são 128 GB de memória interna. Mas ele traz outro diferencial também, que é um acabamento diferenciado na parte traseira, na capa traseira. É uma capa com acabamento poligonal multipacetado. Vocês estão vendo a imagem aí. Realmente é um visual muito diferenciado, muito, muito bonito mesmo. Ficou bem bacana esse Zenfone 2 Deluxe. O outro aparelho que a ASUS anunciou nesse evento é o Zenfone 2 Laser, que é para competir com aparelhos, vamos dizer assim, intermediários ou mais de entrada, como o Moto G. E o legal é que ele está com um preço muito competitivo, a partir de R$ 900. Ele tem várias versões. Tem a versão de 5 polegadas, tem a versão de 5,5 polegadas e tem a versão de 6 polegadas. Com uma câmera traseira de 13 megapixels, a mesma do Zenfone 2 normal. Além disso, ele vai vir com 2 GB de RAM. E o processador é um processador diferente, é um processador mais fraquinho. É um Snapdragon 410, ou seja, é um processador de 4 núcleos, um processador quad-core. Mas, para quem quer um aparelho intermediário, para rodar coisas do dia a dia e tirar fotos, acredito que seja suficiente. Vai sobrar memória, aliás. Como falei, o preço dele é bem competitivo, R$ 900. E o grande diferencial dessa versão, o Zenfone Laser, é que ele traz um foco automático a laser. Que agiliza bastante o ajuste do foco na hora de tirar uma foto. Então, esse é o grande diferencial, que realmente é algo muito bacana. E por fim, a ASUS anunciou o Zenfone Selfie. Que é para quem é apaixonado por foto, por selfies e coisas do tipo. Ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels, que é a mesma câmera do Zenfone 2 normal. O grande diferencial desse aparelho é que a câmera frontal é igual à câmera traseira. Ou seja, uma câmera frontal de 13 megapixels. Então, para quem ama selfies, com certeza esse smartphone vai ser ótimo. E além dessa câmera frontal de 13 megapixels, ele vem com uma tela Full HD de 5,5 polegadas. Um processador Snapdragon 615 de 8 núcleos, um octa-core. 3 GB de memória RAM. E vai ter opções de 16 ou 32 GB de memória interna. Além, é claro, de uma bateria de 3.000 mAh. E ele chega aqui no Brasil por R$ 1.300. Então, deu para notar que a ASUS veio com tudo para competir aí nesse mercado que realmente é bem disputado. Esse mercado de smartphones no Brasil. Eu acho que eles pecaram bastante por demorar um certo tempo para vir para o Brasil com essas novidades. Penso que eles tivessem lançado isso em julho ou até antes, em abril, maio. Então, provavelmente já tinham dominado o mercado ou ganhado boa parte dele. Porque realmente são aparelhos que são bem competitivos e com preços bem, 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 bem interessantes mesmo. Então, está aí a linha Zenfone 2 do Brasil. Lembrando que aqui no canal vai ter um review, unboxing, tudo a respeito do Zenfone 2. A ASUS enviou para o Tecnodia. Então, tudo o Zenfone 2 vai sair aqui no canal e lá no site também. Então, acompanhe. E é isso. Deixe sua opinião aí embaixo sobre o Zenfone 2. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. Então, vamos lá.